É, tudo que é bom dura pouco e nesse exato momento eu acabei de terminar de fazer uma mala, terminei de fazer essa mala aqui ó gente E pra quem não sabe, eu tô aqui em Balneário Cambriu e amanhã de manhã, umas 4 horas, 5 horas, 6 horas mais ou menos A gente vai voltar pra Londrina, eu e meu coxa, estou muito triste porque eu fiquei 20 dias aqui, fiquei muito, muito dias aqui Eu fiquei muito apegada, mas agora tem que voltar pra realidade, sabe? Nem tudo é perfeito Mas enfim, acabei de terminar essa mala aqui, agora eu vou fazer outra mala que é essa aqui que eu trouxe duas malas e duas mochilas E eu vou fazer isso agora, mas não tô prestando, né gente? Porque tipo, foi tão divertido aqui Mas como eu disse, tudo que é bom dura pouco Enfim gente, chegou a hora de ir pra Londrina Era uma coisa que eu não queria, porque a gente tava aproveitando muito, muito, muito Mas tudo que é bom dura pouco, então, tamo partindo, acabamos Nunca vai nada Nunca vai nada, não, daqui tá lotado de coisa Acaba a boca, que mentira Não, para, ó Essa mala é sua Essa mala é sua E essa mala é sua E olha a sua Essa, essa, essa E aquela ali, ó Da minha mãe A minha é do meu pai Ela não trouxe uma, ela trouxe três É Bem pensada, mas enfim Agora, a gente vai partir pra Londrina Pegar a estrada, essas coisas Ai, que legal Mas, pegar a estrada, essas coisas Gente, esse menino aqui Dorme mais que tudo, fechou? Eu não sei mais o que eu faço Fala comigo, cara Hein? Henrique Esse menino dorme mais que tudo, fechou? Ai, sai pra lá Ai, que pena pisada Sai Ai, meu Deus Passaram sufoco aqui Ai, meu Deus do céu Eu credo Olha aí, olha tipo Com a minha coberta Ai, meu Deus do céu Mas, enfim Falta quantas horas pra gente chegar? Umas três? Uhum Cheguei em Londrina Falta mais ou menos umas três horas Espero que é isso Estou rezando para ser isso Mas, enfim, gente Dormi bem, ajeitei aqui, ó Madruguei Para de mostrar esse dedo Eu vou deixar no vídeo Enfim, gente, é isso Ai, caramba Pai, quer dizer criança Para Ai, credo Me respeita, rapaz Enfim Let's go Saudades da minha Saudades da minha família Fica que eu tô falando da minha família aqui Você tá falando de reboada aí Segura a bola, segura aí, ó Segura a sonda Saudades da minha família Eu não vou cortar nada isso aqui Saudades da minha família Meu pai Minha cachorrinha também Mas, enfim Ai, meu Deus Esse cabelo feio Ai, bicho Meu cabelo Dá um beijo Dá um beijo Eu quero um beijo agora Se você não me dá um beijo agora Nunca mais você dá Então eu não dou O quê? É Então tá bom Nunca mais não Um beijo Nunca me beijou Seria agora Enfim, até Londrina Ai, ai Finalmente Chegamos em Londrina Já tomei banho Já tomou banho Deixa eu ver se ela Tá cheiroso Nossa, tô sentindo um cheiro de Suor com toda a mente Eu acabei de tomar banho Mas você tá pedindo E vai tomar outro lá Porque Sério, não Tá dando, não Cheira aqui, cheira aqui Não Tira o cugote Ah, o cugote tá com perfume A cabeça de suor Nossa senhora Que mentira Que mentira Que mentira Que mentira Olha o tamanho do urubu aqui Olha o urubu Que mentira Eu vou te deitar Eu vou te deitar aqui Até lá Você vai deitar por quê? Eu tô cansado Que cansado Você dormiu a viagem inteira Eu não dormi nada Quando eu tava tomando boi Você tava fazendo o quê? Dormindo Não, eu tava lá embaixo comendo Ah, eu tava sim Então eu não tô indo Ai, deixa eu Não, eu falei de estar aqui comigo não Ah não, eu tô cansada Eu não dei permissão Eu vou deitar aqui pra pedir Uber Pra quê? Porque eu vou ir embora Tô louco Que horas são? Onze horas já da noite Você quer ir embora agora Sozinha de Uber Henrique, eu tenho família Não, mas eu não sou sua família Você não me considera O que é que você me considera? Eu te considero Uma pessoa muito especial pra mim Então, uma pessoa muito especial Pra você não estar a parte da sua família Só que tipo assim Eu acho que eu tenho que chegar em casa, né? Senão eu tô muito laçada, literalmente Vem aqui, vem aqui Vem aqui, ó Minha cama nova de casal Troquei de casa Vem comigo, pô Tá de noite já Onze horas Mas Eu tô muito cansada Realmente precisava Descansar Sempre que eu não descansei até agora Só na hora da viagem Mas você não pode descansar na minha casa? Tem que ser só na sua É porque eu tô com medo Tipo, da minha mãe ficar brava Ou meu irmão, assim, sabe? Ou meu pai Quem fica brava? Você vai ficar brava? É Você tá meia pra pensar Eles não vão ficar brava Porque eles só falam que eu tava muito cansada Só lá uma diazinha Eles não vão ficar brava, sei lá, né? Eu acho que não Eu também acho que não O que eu faço? Dorme aqui Eu acho que tem que dormir aqui Apesar desse sorrisinho É porque eu quero dormir aqui Mas eu não quero problema, assim, sabe? Problemas? Você não quer problemas? Não Você está com problema Ah, então Vítima de credo Você não vai arrumar sua mala, não? Ah, deixa aí Tu preguiça Oh, cadê minha mala? Tá lá embaixo Tem subito, assim Ai, véi Você não vai fazer o cavaleiríssimo De pegar minha mala, não? Não Não? Não Por quê? Porque eu vou dormir Eu tô com sono Tensado Eu ia precisar de alguma coisa? Olha, o que que tem? Tá, tá, tá Será que eu dormo aqui? Dorme logo Eu vou mandar um bocete Pra eu só dormir Ai, ela fica brava Ai, mas tá Só um dia, né? Só um dia Só um dia Só um dia Pra quem já ficou 20 dias comigo É, só um dia É, então, ó Coloca essa aqui Vai pra lá Vai pra lá Tem essas coisas aqui, né? Então tira Coloca no chão Tem problema de colocar no chão? Não Então eu vou colocar pra você Ô, você é muito forgado, cara Não, deixa eu colocar Isso é coisa de homem Ah, é Eu nem sei o que que é isso Na verdade Eu cheguei e tava aqui As madeiras Mas é só madeira? É Ah, então vai Faz aí Que eu vou ficar aqui, ó Deitadinha De boa Sabe? Enquanto eu faço tudo Lógico Hum, entendi É porque é o seu quarto Suas coisas E suas ordens Entendeu? Ah, meus quartos e minhas ordens? Isso Se eu já tem um quarto e minhas ordens Você vai dormir aqui Então eu não quero nem saber Ah, você falou Eu vou dormir aqui Ah? Eu vou dormir junto com você? Sim Ah, meu Deus Ah, meu Deus Coxinha? Hum? Ai, tá bom, gente Eu vou descansar um pouco Tô muito cansada Espero que a minha mãe Não fique brava comigo Ai, ai Vem aqui, deitar Calma, né? Eu tenho que arrumar isso aqui Ah, então tá Eu tenho que brincar tudo aqui dentro Nossa, homem É tão fácil, né? Enfia isso Enfia Ó Pronto Meu Deus Vai, agora me abraça Boa noite 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 Obrigado.